Desrock de Laranjinha Vou oferecer um rocker Pera aí Ah, pelo amor de Deus Não, é um rocker Um shock de laranjinha Mas ele já ofereceu Não ofereceu? Claro, atrapalhou tudo Ele queria aparecer na filmagem Não é um rem off É um Approxio Aplausos Aplausos No prampo Serveu Aplausos 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 Música 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 Música